Uma das refeições mais antigas da humanidade. O bom e velho churrasco é uma paixão nacional e isso todo mundo sabe. Mas o que você talvez não saiba é sobre o motivo do dia dele. E isso a gente te mostra. A data 24 de abril foi uma homenagem ao primeiro centro de tradição gaúcha, o CTG de Porto Alegre, lá em 1948. O dia é oficial no Rio Grande do Sul, já que foi instituído por lei em 2003. E claro, depois disso, a celebração se espalhou pelo país. O churrasco, de qualquer forma, é celebração. É você estar ao redor do fogo como faziam os nossos ancestrais, né? Então depende da comemoração. Mas eu posso te dar dicas fantásticas de carnes, que elas vão boa, vão bem, perdão, em qualquer tipo de comemoração. A verdade é que fazer um bom churrasco é para poucos. Quem domina essa arte, como o André, especialista em churrasco, sabe que não é só colocar sal grosso na carne e colocar no fogo. Por isso, ele dá as dicas. Você somando carne, as entradas, não bota a guarnição. Bota carne, as entradas, como aquele coraçãozinho, pão de alho, a linguiça, né? Que você vai trazer, o queijo com alho, já soma tudo aquilo à tua proteína do prato principal, que já vai dar um sucesso maravilhoso no teu churrasco. E falando nos acompanhamentos, o nutricionista diz que da farofa até o pãozinho de alho ajudam na boa digestão. É interessante comer o acompanhamento junto, porque normalmente nesses tipos de refeição a carne vai ser um pouquinho mais gordurosa. Então fazer um prato ali com arroz, feijão, salada, vinagrete, um pouquinho de farofa ou até mesmo pão de alho vai ajudar você a consumir fibras presentes no carboidrato. As fibras, elas ajudam a reduzir a absorção de gordura. Consequentemente, menos calorias terão ingeridas. Tá, os acompanhamentos estão prontos, a brasa está no ponto de assar. Mas e as carnes, hein, André? A alcatra, por exemplo, é uma carne coringa fantástica para o seu churrasco, porque ela é uma carne que não é gorda, é uma carne que é magra, mas ao mesmo tempo ela tem uma suculência sensacional que traz, e até engana os teus clientes, os teus amigos, os teus familiares, achando que é uma carne mais gordinha que você está comendo. Então eu acho uma carne fantástica para o teu churrasco. Outro que a gente está até comentando aqui fora do ar, o assém, né? Procura o corte chamado short rib, short em inglês significa pequeno, rib significa costela, porque ela vem com um pedacinho da costela do assém na pontinha direita dela assim, e tem um sabor sensacional. É até outra dica legal de dar. Todo corte que tem osso, sempre vai trazer mais sabor e suculência para a tua carne, porque ela retém calor e traz aí um sabor diferenciado. O especialista ainda explica que não precisa gastar muito para fazer uma boa churrascada. O patinho na brasa, por exemplo, cortado em bifes, que sejam pelo menos de dois dedos de altura, assim, já mantém a suculência, vai ficar sensacional também. Não é porque as carnes aumentaram de preço, não é porque a gente vive um momento difícil que a gente não pode comemorar e fazer um bom churrasco. Outra dica sensacional que eu dou, que é um tipo de carne que sempre está com o preço mais abaixo, que é a de boi, e eu sou apaixonado, é o porco. O carré suíno é fantástico, a panceta que é a barriga suína no entiro bacon, ela vende no mercado. E claro, é importante se alertar aos pontos certos das carnes para comer sem medo de ser feliz. O nutricionista reforça o cuidado. Lembrar que o ponto da carne, ele precisa sempre estar ali ao ponto, tá? Porque se ele estiver com muito sonho, aumenta a proliferação e risco de contaminação e também de infecções intestinais. Ou se ele estiver muito queimado, aquela capinha queimada ali pode desencadear o processo de desenvolvimento de câncer, né? O que a gente chama de acroleínas. Então esse impacto pode ser causado. O churrasco é mais do que apenas uma reunião entre amigos e familiares. Faz parte da nossa cultura e sagrado nos finais de semana.